A etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê terá a participação dos piuienses Lucas Landin e Isadora Beraldo. Neste final de semana, eles estarão na capital Goiânia. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Karatê. A Isadora é campeã mineira de karatê deste ano e ela vai competir nas modalidades de katá e kumitê e estará no tatame no sábado e também no domingo. A gente tem o áudio da Isadora e a gente vai colocar. Estou muito feliz com essa oportunidade. Por mais que nesses campeonatos sejam as melhores do Brasil, eu estou otimista, estou esperançosa. Eu tenho treinado bastante, feito um treinamento muito intenso nesses últimos meses. Então, alcançar os meus objetivos e trazer a vitória para casa seria uma coisa que me deixaria muito feliz. Eu peço que todos vocês torçam muito por mim, rezem e me desejem boa sorte. Muito obrigada, beijinhos, tchau, tchau. O Lucas Landin também é campeão brasileiro na categoria katá e tem luta agendada para o sábado. Vamos ouvir o Lucas. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Lucas Landin, atleta de karatê e vou disputar a etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê em Goiânia. Eu tenho muita expectativa de que eu consiga me classificar e consigo pódio para eu ir para a final do Campeonato Brasileiro. E com fé eu vou conseguir. Bem, os dois atletas buscam classificação para a final do Campeonato Brasileiro de 2023. O professor pionhense Hernani Mello, da Academia Coriucan, disse que a expectativa de classificação dos atletas pionhenses é grande. Abre aspas. A Isadora e o Lucas estão treinando muito e se encontram numa boa fase. Fecha aspas para o professor Hernani Mello. Como disse a Isadora, vamos desejar sucesso para ela, que tudo vai dar certo e também para o Lucas. Muita sorte, pessoal. Vai com garra aí e traga essa classificação para a cidade de Piuí.